Não há limites pra quem quer sonhar Este vai ser um final, no entanto Estou cantando pra voar Já é Natal, o sonho é real Amor e esperança já estão no ar Já é Natal, o sonho é real Estou cantando pra voar Já é Natal, o sonho é real